Gabriel Quer Aletiti? Aletiti Quer a Scientists? Quer Aletiti? Quer Aletiti? Alititi 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 Quem você quer? O que? O que você quer? Eu nem tirar foto O que? Eu nem tirar foto Quer tirar foto? Quer Quer Alititi? Quer Quer Alititi? Quer foto Alititi? Quer foto Alititi? Eu quero foto Quer 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 Alititi? Vigafato! Que alívio? Calma! Vigafato!